O Pavilhão Municipal de Amarante acolheu de 20 a 22 de março o 17º estágio de primavera de Karaté do Shotokai. Este estágio, que contou com uma expressiva participação dos praticantes desta modalidade em Amarante, foi orientado tecnicamente pelo mestre António Cunha, Quinto Dan Shotokai. A reportagem da RioTV acompanhou o último dia de estágio, que voltou a revelar-se bastante promissor e do qual voltaram a resultar novas graduações para os atletas que integram o grupo de Amarante. O mestre António Cunha fala desta iniciativa e da progressão do grupo em Amarante. Este é o 17º estágio da primavera de Karaté aqui em Amarante. É um estágio técnico, tem dois objetivos fundamentais, por um lado a uniformização técnica e por outro lado o processo de exames que resulta em novas graduações. Para quem não está a ver e a ouvir, e vai ver com certeza algumas imagens, mas contudo, como dizem, é um estágio técnico. Assim, em poucas palavras ou em palavras simples, o que é esta modalidade? Sabe, o Karaté é uma arte marcial com origem no Japão, que tem umas largas centenas de anos e objetivamente é uma atividade de defesa pessoal. Mas o que é que traz de acrescento às pessoas? Se tivesse que convencer alguém a vir para o Karaté em detrimento eventualmente de outro tipo de atividade, o que é que lhe diria? Olha, o Karaté do ponto de vista meramente psicomotor é uma atividade excelente do ponto de vista da coordenação. Portanto, a coordenação dos movimentos, o trabalho simétrico à esquerda e à direita, pernas e braços, é um trabalho que exige grande nível de coordenação e desse ponto de vista é excelente. Depois, do ponto de vista da condução física, portanto, é uma atividade de manutenção física que se pode prolongar durante imensos anos, praticamente até ao final da vida. Além do mais, é uma disciplina excelente para os jovens, portanto, cria autodisciplina, desenvolve a concentração, o que tem um efeito positivo na vida em geral e nomeadamente nos jovens, nos estudantes, a capacidade de se concentrarem mais, aprenderem melhor, mais focados, mais respeito pelos outros. É uma atividade, desse ponto de vista, bastante educativa. Mestre, pegando em três aspectos que me parece que são importantes, muito mais numa sociedade com o estresse e com o cotidiano que temos. O aspecto de defesa pessoal, que atendendo ao que acontece nos dias de hoje, me parece ser importante. A questão também física, porque temos, efetivamente, uma vida cotidiana muito estressante e também mental. Cada vez nós vemos muita gente com problemas psíquicos. O cara até pode ser aqui um bom tónico para manter o equilíbrio. É, tem essa, como acabou de dizer, tem essa componente equilibradora. Por um lado, como exercício físico, é muito equilibrado e é excelente e depois tem essa componente mental o que faz com que a pessoa descarrega psíquicamente toda a sua energia negativa e, portanto, desse ponto de vista, ajuda a dissipar o estresse que nós temos. Sem dúvida. Em Amarante, já temos um grupo significativo, já é, como disse, o 17º estágio. Como é que tem sido a evolução desta modalidade aqui no Conselho de Amarante? Olha, a evolução tem sido excelente. Repare que nós já temos aqui cintos negros e temos até ao nível de 2º dan, portanto, numa escala de 5 dan, tem a escala máxima das graduações de Karaté ao nível de 5 negro e já temos aqui 2º dan e ontem fizemos mais 2º dan. Neste momento temos 5º dan em Amarante, temos mais um 1º dan, portanto, mais 2º dan, e depois temos as graduações, cintos castanhos, cintos encarnados, portanto, ao longo destes anos já produzimos uma quantidade muito significativa de cintos negros. É a Nima. Quem entra para esta modalidade dificilmente desiste? Não há, o nível de existência é muito baixo. Acontece muito nos miúdos, nos mais pequeninos, porque tem muitos interesses e depois são muito mais, digamos, voláteis, isso é normal, não é? Depois com a escola, há vezes uma mudança de escola, agora, naquele escalão etário, acima dos 30 anos, as existências são praticamente nulas. Isto deve-se a quê, na sua opinião? Olha, deve-se que as pessoas, porque as pessoas se apercebem do benefício que estão a ter com a prática, portanto, é essencialmente isso, estão a sentir benefícios efetivos e por isso não abandonam. Uma última questão, como é que avalia, uma vez que hoje já é o último exercício, como é que avalia mais esta edição do estágio de Primavera em Amarante? Olha, eu faço uma avaliação positiva, foram três dias, como eu disse há pouquinho, houve graduações novas ao nível de cinto negro e, portanto, é uma avaliação muito positiva, as pessoas respondem muito bem em Amarante, eu devo dizer que o grupo de Amarante é um grupo que, tecnicamente, está muito avançado, aprendem muitíssimo bem, são muito dedicados, são acessidos às aulas, raramente faltam, portanto, o balanço que eu posso fazer por estas razões é absolutamente positivo. Alguém? Se alguém ataca, é por contato, não há mais nem que não é que se apontar. Algum agarro? Por contato, vocês encostam a mão, é por contato. refira-se que o 17º estágio de primavera do Karatê do Shotokai, promovido pela Associação Budokai Shotokai de Portugal, contou com o apoio da Câmara Municipal de Amarante e da União de Freguesias de Amarante, São Gonçalo, Madalena, Sepelos e Gatão. Esta mão não vai para lá. Olhem o que é que faz esta mão. O ombro sai para fora, não sabe o que é que faz. O ombro sai, permite isto, senão vocês não passam neste lado. Não esqueçam de lá que estarem aqui. E não é só isso, se tiverem, se continuarem com esta lógica, estão a afastar a mão, como é que vocês vão lá buscar? Por isso é que aqui o contato, aí, eu meto adentro, aí, e automaticamente, antes que ela cá chegue, sumo.